Eu acho que ele ia dar o Q em 1, cara. Ai, velho. Que tristeza, velho. Ele não vai matar ainda. Vai sim, vai sim. Mano, a Cirela é muito ruim, velho. Meu pai amado, cara. Eu acho que ele não vai matar ainda. 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 Eu acho que ele não vai matar ainda.